A preparação desse jogo contra a EGA é a questão de conseguir colocar cada setinha, cada pecinha no lugar certo. Nossa cabeça para enfrentar 100 Thieves, na verdade, está bem de boa, a gente não fica focando muito no adversário que a gente vai enfrentar, a gente foca no nosso estilo de jogo, tudo que a gente treinou e tenta só replicar isso no campeonato. Nós apenas jogamos eles um monte de vezes na prática, então eu não sei o que esperar, eu acho que temos que focar no ganho. Há apenas 20 segundos para a Claw for Loud to act, e as we take care of the Alarm Muncher, ele tem dois kills. Cryocellez com a First Blood, mas instantly traded back by Aspas, Cryocellez com a terceira! Awesome!